O que é a vontade de ser mãe? Não, como eu trabalho desde novinha, então o negócio era trabalhar, estudar, trabalhar, estudar, falei não, vou me formar, só que depois de 5 anos casado, eu estava prestes a me formar na faculdade, eu ia me formar em dezembro, em julho eu engravidei, em agosto o Thiago descobriu que eu estava grávida, não fui nem eu, ele falou você está grávida, eu falei não, eu não estou grávida. Foi um jeito que eu vi dela, que parecia que estava mudando, na verdade. Ele disse que está grávida sim, mas era, eu falei não, eu falei Thiago impossível, eu tenho um problema no útero, o médico falou que eu vou precisar fazer tratamento, não tem como eu estar grávida. Ela queria fazer o exame, eu falei, eu ia fazer o exame de farmácia, ela não queria fazer. Eu falei, não vou fazer, não estou grávida e para mim não estava. Aí guardei o teste, quando eu fiz o teste de mãe, eu olhei assim, eu vi uma risa e outra bem clarinha, eu falei, não é possível. Aí eu falei, eu vou ligar para a minha irmã. Aí eu, Camila, fiz o teste de gravidez, tem duas linhas aqui. A Camila, você está grávida? Eu falei, não estou. Aí eu falei, mas está bem clarinha. Ela, Mayara, você está grávida, é difícil dar erro. Quando eu olhei, duas riscas fortes, aumentou a segunda risca. Aí eu falei, Camila, duas riscas fortes, vou fazer o exame de sangue. Fiz o exame de sangue positivo, ainda não, eu não pensava. Falei, não, não estou, ainda não tinha caído em si na realidade que eu estava grávida. Tanto que ela me escondeu um pouco depois que ela falou realmente, né, que ela estava grávida. Eu falei, eu já sabia. Faz coisa de Deus, eu falei, eu já sabia que ela estava grávida. Ela falou, mas como? Eu já sabia, não sei te explicar. Só quando eu fiz o ultrassom que eu vi lá o coraçãozinho batendo, já o nenenzinho já formadinho. Eu falei, não acredito, aí eu estou grávida. Aí a partir desse dia, tudo mudou. Nossa, já estou. Aí ele, nossa, ele era doido para ser pai, queria um filho de qualquer jeito. Nossa, ele ficou. Eu sempre quis ser pai novo, né. Felizmente fui pai velho. Mas não vai mudar em nada, né. Não é ser tudo novo, é hora de espírito, né. Então ele falou para mim, ele falou, nossa, parece que você, quando eu fiz o teste, nossa, parece que você não está feliz. Mas eu falei, eu estou, eu estou. Não estava acreditando no que estava acontecendo. Eu sempre quis uma menina. Eu tinha comigo na cabeça que era uma menina, que era uma menina, que eu queria. Eu sonhei com ela. Eu falei, Thiago, ela é assim, ela tem o cabelinho, vai nascer branquinha, o cabelo pretinho. E eu já tinha certeza absoluta que não era uma menina. Não era uma menina. Tanto que tinha um nome. Giovanni, se fosse menino, eles não queriam que fosse Giovanni. Ninguém queria. Fui passando um tempo, uns meses, eu falei, é menina. Quando eu fiz aquele ultrassom, escutei o ultrassomzinho, eu já comecei a comprar coisa cor de rosa. Nem tinha certeza ainda que era um menino ou menina. Era uma menina. Tanto que ela já estava comprando tudo, já rosa. Eu falei, minha filha, tu vai comprar tudo e se for um menino. Ela falou, mas eu sei que é uma menina. Eu falei, não é uma menina. Eu tenho na minha cabeça que é uma menina, é uma menina. Foi um amor assim, quando eu escutei aqui no coraçãozinho, que... Acho que não tenho nem como explicar, não tenho nem como mensurar. Foi uma emoção tão grande. Eu falei, não, agora minha vida mudou completamente. Agora meu objetivo é ela, agora tudo é ela, a prioridade é ela. Marinheira de primeira Eu sempre gosto de fazer isso Cada vez que você passa por Com seu amizinho incrível Certo, certo, certo Certo, certo, certo Cada vez que você vai Você pode ver em meus olhos Eu não sou o mesmo tipo de garota Todos nossos amigos Vem aqui hoje E todos me perguntam Se você vai lá Se você vai lá para dançar com eu Imaginei ela ir correndo com os dois, três filhos Eu sempre falei para ela Quando eu vi aquele primeiro tu fica naquela Que não é só tu ser pai Hoje a vida é muito difícil Desde pequena eu penso nesse nome Se eu tiver uma filha vai se chamar Isabela Assim, minhas amigas todas sabem Desde pequenininha Isabela, Isabela, minha mãe Eu tinha esse nome para mim na minha cabeça Quando eu vi ela nascendo Porque eu sou muito fraco por essas coisas E sangue, assim Acidente, né, tudo mais Acontece E do nada eu resolvi ir lá ver Eu falei, não, eu vou lá e minha filha Eu ouvi aquele choro Tanto que me emocionou bastante Quando eu vi aquela criança, cara, aquele choro, né Aí veio para o nosso lado Aquela foi uma emoção tão grande, cara Que eu não sei nem explicar Assim, foi um ano completamente diferente, né Porque antes eu tinha na minha cabeça assim Ah, eu quero viajar muito Eu quero conhecer o mundo antes de De ter filho Agora não, agora eu quero Quero conhecer o mundo, quero viajar o mundo mais junto com ela Quero tudo com ela, né Cara, muito bom Era algo que eu nem explicava A partir do momento que ela nasceu A gente ficou grudada 24 horas por dia É Eu e ela, assim Eu falo que é a minha menininha, né É um negócio normal Um negócio que vem de Deus Ela é um anjo E eu acordo Às vezes ela já acorda me chamando de papai É a minha menininha Ela tá sempre comigo Tá do meu lado sempre Desde o dia que nasceu, né É o meu grudinho É uma alegria tremenda, cara É inexplicável mesmo Não tenho muitas palavras para ela Certo A É É É É A mamãe ama a menininha dela, a mamãe ama a menininha dela, a Isabela pra mim hoje, é o que ela representa pra mim, ela representa a minha vida, a minha razão de viver é ela, ela é o ar que eu respiro, ela é o meu coração batendo fora do corpo, vejo tudo que eu faço em prol dela, eu não consigo me ver longe dela, eu não lembro da minha vida antes dela, se não fosse ela hoje aqui. Desde que ela ouça a minha voz, ela dormindo, ela acorda, papá, papá, eu subi num beijo. Eu, nossa, eu vivo em função dela, ela é o meu amor, ela é o ar que eu respiro, ela é tudo pra mim, ela é a minha menininha. A Isabela, Isabela é o meu amor, é a minha companheira, ela é tudo pra mim. Isabela, eu sei que você ainda é um nenenzinho, mas você, quando você crescer, você vai ver esse vídeo. Filho, eu quero dizer que te amo, o pai sempre vai estar aqui, o que ideias não é, tantos momentos ruins como os bons. Eu quero te falar que a mamãe te ama muito, que a mamãe sempre vai estar do seu lado, vai estar cuidando de você, vai estar te protegendo de tudo. Eu vou falar, sem você eu não vivo, você é minha razão de viver. Você vai poder contar comigo pro resto da sua vida, você vai ter sua mãe sempre, quando você precisar de mim, eu vou estar aqui. Estou aqui graças a você. Vou estar aqui pra te abraçar, vou estar aqui pra sempre cuidar de você, sempre ter uma palavra amiga. E quero dizer que te amo bastante, por toda a minha vida. A mamãe sempre vai estar aqui. A mamãe te ama muito, 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 nunca esqueça disso. Beijo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL